Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Paulo Sué, bem-vindo a mais um vídeo semanal. Semana passada coloquei um breve vídeo de duas facas, estava com uns compromissos e tinha aqueles vídeos bem bacana que se tratava de uma destina, de uma traca, então por isso que não teve áudio, não teve nada, só apresentei para vocês, porque estava aqui meio que na correria. Mas hoje, para compensar, trago um conjunto totalmente novo, tá? Esse conjunto aqui foi feito para o Rodolfo de Bauru, São Paulo, né? Ele tem como base uma faca criada o ano passado, em parceria com o cliente, o cliente me mandou o modelo, dentro do que ele me pediu, fiz alguns ajustes e mandei para ele, que foi a BC Sertões, que foi criada o ano passado. O Rodolfo gostou da faca, eu falei para o Rodolfo, aquela faca lá, ela é uma faca exclusiva, que foi feita para o cliente, mas ficou acertada com o mesmo, que eu poderia replicar, mas traçando desenhos e detalhes de forma que a dele continuasse única. Então, eu posso fazer para você com detalhes diferenciados. O Rodolfo simplesmente falou assim, Paulo, faz do jeito que você achar melhor, fica livre, como você quiser, não vou citar nada, só quero naquele estilo, e faça e me apresenta, e tá bom. E assim foi feito. A princípio era só a faca principal, depois o Rodolfo falou, Paulo, vamos fazer um conjunto, faça um auxiliar, e eu fiz a auxiliar, tá bom? Vou batizar de conjunto crocodilo, faca crocodilo, porque a minha esposa que fez essas bainhas, chegou em mim e falou, Paulo, aquela faca que eu fiz a bainha, aquela faca que parece um crocodilo, e eu falei, pô, batizou a faca sem querer, né? Então tá, espero que o Rodolfo concorde com isso. Bom, essa aqui é a auxiliar, né? Vamos começar por ela. Trago aqui nela um cabo anatômico, cabo em jacarandá, espaçador vermelho. Repare que ele tem um designer aqui que lembra um pouco da curvatura da impéria, né? Do cabo anatômico. Um modelo baseado mais ou menos na destino, na auxiliar da destino, mas com a pega igual a da crocodilo, tá bem? Aqui, um quebra-crânio, que lembra uma pedra lascada, né? O objetivo era esse. Desfocou um pouco aqui, pessoal, tá? Essa é no aço de 4 milímetros, 10,70. Sempre aço virgem, não trabalho com aço reciclado, olha. Cerca de 20 centímetros totais. 10,5 de lâmina. Na parte mais larga, cerca de 3,7 de largura, tá? Essa aqui, a auxiliar da crocodilo. Aqui, eu vou mostrar primeiro lá, depois eu mostro as bainhas. Ali a bainha é o fundo, né? Vamos para a faca principal aqui, para ir de uma forma mais rápida, né? Aqui uns detalhes para grudar melhor na mão, né? Um trabalho na madeira de fora a fora, um passador de fiel em inox. Vamos à faca principal, tá? Aqui, a faca principal, ainda não mostrei no Instagram, não mostrei em local nenhum. Aqui primeiro para vocês, tá? Uma faca que traz um pequeno cerrilhado na ponta. Gente, isso aqui foi toda... O Rodolfo só me pediu para mim fazer a faca. Então, foi toda designer meu. Aqui no final, traz o mesmo detalhe daquela faca. Como se fosse um quebra-vidro em formato de pedra, né? Dois passadorzinhos, um pegador de panela. Aqui, um suco no meio. Nessa área, entre a serra e o dorso, uma parte onde parece uma pedra lascada, né? Lembra esse detalhe. E aqui, uma areazinha para, de repente, um apoio na mão ou para poder levar as pancadas. Se bem que aqui pode dar pancada à vontade, que não tem problema. Só vai marcar o lugar que você bater. Mas essa área é mais ou menos para isso. Aqui, um apoio, né? Um feeling work. E também traz uma pega avançada. Por isso, a questão de encaixar aqui. Um breve espaço entre uma área e outra e a serra, né? Aqui, não recomendo. Não vai cortar. Não tem corte nenhum. Mas pode ser desconfortável, né? As pancadas podem ser feitas sem problema nenhum. O cabo, todo anatômico. Também traz aqueles detalhes primitivos no cabo. Como se fizesse uma inserção da lâmina para o cabo. Que é as partes mais lisas para dar um contraste com o acabamento. Que é uma sujeirinha que estava aqui, que acontece. Eu não tinha nem visto, mas estava lendo. Espaçador vermelho. Fibra vulcanizada. Bom. Aqui. Mais detalhes dela. Um cabo com uma empunhadura bem grande, olha. Bem confortável. Umas curvaturas bem diferentes das outras. Um pouco mais alongada. Um pouco mais esticada para ficar confortável. A pega avançada. Ela, feita no aço 5,160. Cerca de 37. Quase 38 total. 37.7. Lâmina com 23,5. Tá. Uma largura máxima aqui na guarda superior. Cerca de 5. Praticamente 6, 5.8. Aqui também, 5.7. A espessura 6 milímetros. Aqui eu trabalho no dorso. Isso aqui também foi agregado à minha vontade. Aqui, olha. Uma parte lisa. A empunhadura é super confortável, pessoal. A guarda protege bem, olha. Para não escapar. Na hora de abraçar também, você segura bem aqui na peguinha avançada dela. A pega principal, então, nem se fala. Vamos aos bainhas. Aqui está o conjunto montado, né? Vou tentar colocar do jeito que está aqui para vocês verem. Aqui. Auxiliar. Lembrando que sempre quem faz essas bainhas é a minha esposa. Minha patroa. Está aqui, pessoal. Aqui o conjunto montado. Lembrando que esses botões não oxidam, tá? Consegui comprar diretamente um lote bem bom. Nem botões, nem rebites, nem lhoz. Nada oxida. Tá bom? Pode deixar na água. Até fiz o teste. Bom, está aqui o conjunto. Aqui a bainha acoplada, né? Conjunto acoplado. Nessa aqui, o Rodolfo não pediu pederneira e nem riscador. Uma questão oficial. Uma opção dele. Ele que não, né? Falou, não, só o conjunto está bom. Está bom demais. E assim foi feito. As bordas vermelhas. Ele também teve... Deixou a minha vontade. Só falou que podia ser balaiado. Eu falei, bem, preta, vermelha. A borda. Falou, como você achar melhor? E eu, como eu gosto da... Já faz um contraste do espaçador com a borda. Acabei fazendo assim. Para vocês verem, a acoplagem aqui é bem simples. Bem tranquilo de mover. Pronto. Dá para usar só a faca principal. Ou só auxiliar. Olha que beleza. Colocar aqui na horizontal também. Esse passadorzinho sai. Ele desmonta. Olha lá. Fácil, fácil de tirar. Bem tranquilo. Mais fácil ainda quando a gente não está gravando com o tripé na frente. Aqui a bainha. Bom, esse é o conjunto crocodilo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, contato, Instagram, e-mail, e-mail. Às vezes eu demoro um pouco para responder. Mas o WhatsApp e o Instagram é mais tranquilo. Daqui a pouco eu vou colocar no Instagram algumas fotos. Para a gente acompanhar. Semana que vem vai ter vídeo de novo, como sempre. Novidades na semana que vem. Em breve, provavelmente para o próximo mês. Um conjunto completo de facas para churrasco. Com cutelo. Até uma xaira no meio. E aí vamos tocando a vida aqui, pessoal. Atendendo vocês. Fazendo com o maior carinho, capricho. Mandar um abraço aqui para os amigos do Zap Zap. A Mauri esteve aqui. Lenda viva. Passou essa semana aqui em casa. Pessoa fantástica. Os meninos lá. O Jaziel. O Alessandro. O Rafael. Pessoal. Aquele abraço. Muito obrigado pela força aí. Robertão. Até o próximo, pessoal. Aquele abraço. Muito obrigado aí. Fica com Deus.